Música 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 Boa! 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 E aqui na frente eu me espiro, foi partida e se o Gustavo é louco, fez a volta, Gustavo carrega e chega na canota! E aí, se atrapalha bem, fica junto ao Guilhermeiro, o Porto 0, o Preciso, a vaga com a cara dele, E aí, o Guilhermeiro, fez a volta aqui, o Preciso vai largar, fez a volta aqui, o Guilhermeiro vai descer o Guilhermeiro! E aí, o Guilhermeiro vai descer o Guilhermeiro, chega pra cá, né, o Guilhermeiro vai descer o Guilhermeiro aqui! Então ele viu uma prima, fechamos a passagem do P Op. E aí, quem attendi ele vai descer o Guilhermeiro. Danoreal parece que é o Guilhermeiro no Paré, que é o Guilhermeiro no Paraná! O Guilhermeiro Maneuie, o que está passando? Vamos lá, o que está passando? Vamos lá, o Romarín! Vai na esquerda, no chão, vai acabar na bola de frente! Vai partir de passar, vai passar lá, vai lá, vai lá, já vai estar atrás! Vamos lá, vai passando, o Romarín, tem uma roupa, vai o mar também! Esse Romarín, carrega, vai nesse lugar essa cara! Maneuie! A gente, o Marinho, o Maneuie, o Maneuie, o Maneuie, o Maneuie! Vai no primeiro lugar do Maneuie, A gente atinge o Marcelo, a gente bateu Marcelo, a gente bateu Marcelo, bateu Marcelo, bateu Marcelo A CIDADE NO BRASIL 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 Trabalha com a terra terceira, os motos do campeão chegaram lá, aqui, o chefeiro, que desistiu! Trabalha com a terra sempre primeiro, não dá nada, é o Nataliano, vai na faixa! Foi, 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 muito, tá ligado! Foi a partida em cima da carro, a gente tem que trabalhar com o motor, mas é grande a luz! Foi passando, foi passando na luz da carro, né filho! Ele não quer se encarar, mas eu tenho que ter direito! Ele tem que ter a volta até aqui, acredita! Ele tem que ter que carregar, vai nas faixas, deixa eu chamar na senhora! Vai na roda! Foi sem aproveitamento, em vez de mover a outra! Vai na frente, o trabalho acontece, ele não vai por essa luta pra passar! Foi que a partida trabalha aqui, agora são minhas, eu espero que ela tem! Vai na frente, não! Desculpa, não vem aqui, vamos lá agora! Vai na frente, trabalha na frente, na volta, a dupla, carrega, vai na frente, não vai por essa luta! Foi, foi, mora! E só tinha lá! Foi, já vai para a gente, o trabalho acontece aqui na parte, ele quer ver lá! Vai! Vai na frente, a parte dele, o trabalho acontece na frente, não vai por essa luta, não vai por essa luta! E aí, o corpo está na frente, não vai por essa luta, não vai por essa luta, vai por essa luta, dá pra baixo! Vamos! Olha a parte dele, já tudo atabalha vai descer, ó É, vai ficar voltando, cadê o teu carro? Vai pra frente, por que tem toda vez? Porque tem que fazer as pontas, quando tem o carro, que ela caga, chama na canola! Vai, foi! 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 Vai Eixo Pra prendeção Vai na texila, né? Vamos! Onde vai Eixo Vai na texila, que vai, vai e vem Vai na texila, que vai. Olha os reinos acraphellos em cima, beginner Vamos! É grande! para as brasileiras eles a atender de qualquer outro eles a gente depois da ropa vai na terra vai pegar uma ponta, vai pegar uma ponta de cima a ponta é a bola agora tem que passar a bola vai passar a bola vai ficar pra passar a bola na mala de cima agora você a fizer a pista vai na pista de reserva vai mudar o processo vai acreditar, vem na força vai perdendo vocês podem morar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL